Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista com o técnico Dorival Júnior da Posta da Vitória, sobre o Ituano e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival, boa noite. Gostaria que você fizesse uma análise da vitória, 1x0, porque o São Paulo teve mais de 60% de postos de bola, 18 finalizações com duas, duas sobre o Ituano, e a importância de, logo numa primeira semana de trabalho, o clube que estava pressionado, você conseguir duas vitórias e uma classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que o resultado em si foi muito importante, nós somos uma equipe de muita vibração em campo, de caminhada, uma equipe que teve paciência, teve posto de bola, que ajudou sempre jogando em função do adversário, mas já sabíamos que o Ituano gostava de jogar e os jogadores foram muito conscientes em tudo isso, porque é uma equipe que tem um jogo de ligação muito forte e uma aproximação, principalmente com o garoto do meio, que tem um bom momento de colocar seus companheiros na frente do goleiro adversário. Eu acho que houve uma conscientização nossa em todos os aspectos, em todos os sentidos, uma atuação muito grande, o time também equilibrado. A gente teve posse, teve não a posse pela posse, mas uma posse com agressividade, procurando movimentar rapidamente. Talvez não tenhamos tido a velocidade necessária para podermos envolver de um lado, virar a jogada, finalizarmos, mas mesmo assim acho que já ganhamos muito nisso, porque o nosso posicionamento na primeira etapa foi quase perfeito, mas retomávamos a bola rapidamente, perde e pressiona da nossa equipe, foi muito bom. E fez com que nós tivéssemos aí uma boa vantagem, e uma boa parte da primeira etapa, com a bola nos pés, buscando sempre a criação, sempre sofrer isso, que acho que foi uma situação importante, segura, equilibrada, mas é natural que ainda temos aí muitas coisas para que busquemos um amigo. Dorival, boa noite, parabéns também pelo adversário. Você fez algumas mudanças, duas forçadas, outras três por opção sua, de um jogo para o outro, da sua estreia para hoje. Você tem um objetivo inicial de achar uma equipe titular, ou no primeiro momento você vai mudar o time dependendo do adversário? Depende do adversário, da situação do momento, do atleta, por exemplo, não sairia esgotado de jogo no tempo. Dificilmente ele teria o mesmo nível de atuação que teve, principalmente na primeira etapa da partida contra o América. O Michel, ele vinha para a sexta partida seguida, jogando quase que na totalidade. Eu acho que seria conveniente ali uma parada para que ele siga no PL e de repente aí, no final de semana, esteja em campo buscando uma melhor condição. Tudo agora vai ser reavaliado para que tenhamos uma equipe com o Curitiba forte, uma equipe também consistente, jogando em cima daquilo que o futebol vem apresentando em todas as situações. Acho que esse jogo de transição que não nos interessa, mas que tem acontecido com a maioria das equipes, nós sabemos que está muito atentos e ligados em tudo isso. E para que você possa ter uma equipe em campo, em condição de poder estar suportando esse ritmo apresentado, é natural que você tenha que estar muito forte fisicamente, com uma equipe recuperada para o jogo seguinte. Então a maior preocupação será nesse sentido. Mas vamos primeiro, recebemos os jogadores, quando depois é uma reavaliação, e aí sim aquilo que falemos no jogo de Curitiba. Curitiba, tudo bem? Você tem o mesmo número de jogos que de treinos. Você deu treino na sexta, por exemplo, completo e eu vou sábado. Domingo, treinou segunda para jogar hoje. E Curitiba, viagem para a Colômbia. Esse começo vai ser difícil, por isso você vai ter dificuldade de tentar implantar alguma coisa pela falta de tempo de poder trabalhar esse time, ter três, quatro dias para poder fazer o treinamento? Eu acredito na repetição. Eu acredito que você presente uma função para o atleta e tenha que repetir movimentos para que você ordene tudo isso. Não dá para você fazer. Você não consegue colocar volume de treinamento. Eu precisaria disso. Por outro lado, estamos usando muito... Exatamente. E o vídeo para a gente buscar algumas correções e apresentarmos algumas possibilidades aos jogadores. O que eu vejo assim, é que está existindo uma conscientização importante, um entendimento, eles estão muito atentos em tudo aquilo que nós estamos solicitando, tem sido importante. Ainda não é o ideal, mas acho que nós estamos caminhando aí, melhorando um pouquinho a pagada do jogo, como aconteceu. Sofremos um pouco ao final da partida, sim. Porém, não tivemos jogadas por dentro, nossa última linha já trabalhou muito melhor do que na partida anterior. Poucos posicionamentos, muita jogada aérea, bolas frontais, e isso, acho que nós conseguimos neutralizar boa parte das tentativas que o Itorna teve. Mas, assim, eu acho que é uma questão do tempo. E buscando, assim, esses pequenos ajustes, a equipe ainda vai ter uma oscilação, que é um fato natural. Mas eu vejo que, se acreditarmos, se confiarmos naquilo que está sendo proposto, apresentado, os jogadores mantiverem essa postura do meio tempo. Talvez nós aceleremos esse processo e diminuamos o tempo de adaptação. Obrigado. Tudo bem, boa noite. Queria falar sobre uma alteração, acho que seria naturalmente comentada, do Ayrin com o Rato, a entrada. Duas coisas. Você esperava, ele, que é o jogador, que é o único da linha, que atua em todas as partidas no São Paulo na temporada. Você esperava uma reação tão rápida a partir daquilo que você imaginava, o que você imaginava na entrada do Ayrin com o Rato, e você esperava algo tão rápido assim, quanto ao gol, que ele mesmo marca, e uma segunda até brincando, foi o melhor presente de hoje? Claro, não tem dúvida. O teu presente foi mesmo. Até porque seria um resultado importantíssimo para a nossa sequência, e você passar de fase, uma fase complicada e difícil como essa, como um adversário que exigiu muito, prova disso, primeiro, o jogo do Colombia, as dificuldades que nós encontramos. acho que esse resultado aí soa muito como um presente realmente, mas o que eu pensei na hora, eu pensei em abrir um pouco mais nosso time para que fôssemos um pouco mais agressivos, para que fôssemos um momento mais de frente, pudéssemos ter uma aproximação ainda maior do Nesco, que vinha executando uma função interessante, como esse rato do lado, ele tinha sempre ali uma movimentação como o Luciano, que com a aproximação do Rafinha, com a chegada às vezes até do Nestor, que está ali lá, e o próprio Gabriel, que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho ali, nós criássemos algumas boas situações, umas triangulações, nós estávamos sempre envolvendo, de alguma forma, o setor esquerdo, o Ituano, e quando eu coloquei o rato, eu achei que nós ganharíamos um jogador ainda mais sagudo pelo lado. Ele foi muito feliz, é lógico que você não espera que um salto de som dessa aconteça com tanta velocidade, ele acabou sendo premiado e fez o gol ainda no acentuário. Então, boa noite. No sábado a gente conversava sobre o meio de campo, a sua busca ali por esses dois volantes, no caso, naquele dia, era o Juan e o Pablo Maia, hoje você teve o Pablo Maia e o Gabriel Neves, então eu queria que você analisasse essa dupla, como é que você viu essa dupla, mas especialmente também o Gabriel Neves, as características dele, que te proporcionaram também um jogo um pouquinho mais dinâmico com ele hoje. O Gabriel, ele tem um nível de acerto de passe interessante, toda bola que sai dos pés dele, ele sai sempre buscando uma jogada um pouco mais à frente, ele, pelo menos nessas partidas que eu vi, ele dificilmente joga para trás, ou literalmente, eu acho que isso é um fato importante. Ele sentiu um pouco, na virada do tempo, na segunda etapa, nós tivemos que fazer a mudança rapidamente. mas eu acredito que com o Maia um pouco mais plantado, o equipamento, com muita força de combagem, de marcação, ele realmente tem essa postura e aí tem uma ótima sustentação, já que eles tinham, como eu falei anteriormente, um garoto que tem uma movimentação muito interessante, que joga de primeira, que pifa jogadores a todo momento, uma única jogada que ele teve, líder, ele conseguiu colocar o contrário da equipe do Bruno, em condições de gol, então mereceu uma atenção especial, foi dada essa atenção, o Pabllo cresceu também ali na função e eu acho que eu fiquei muito satisfeito de Monteral com a atuação desse meio, da forma como foi, trabalhando com o envolvimento, com troca de paz, e eu acho que sempre, nos momentos em que nós preparávamos uma jogada, nós sempre tínhamos uma opção, porque alguém estava por trás para dar, às vezes, aquele apoio natural, de uma jogada mais apertada, quando ela retornava, nós virávamos um lado, virávamos um lado, e conseguíamos uma infiltração, então eu acho que isso foi um fato importante, e muito em razão da atuação do Gabriel. Dorival, agora são meia-noite e 22, então oficialmente já não é mais o seu aniversário, mas com toda a importância desse jogo, São Paulo classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, sua chegada, o time vem de ser, a partir de agora, que já não é mais o seu dia, que você vai conseguir relaxar e curtir o seu aniversário. Valeu, o lutebol não existe, você não relaxa o momento nenhum, você pode ter tido uma boa vitória, você pode ter tido até uma goleada no dia, mas no dia seguinte, tudo zero, e se você não alcançar o resultado no final de semana, fatalmente você começa a ter uma goleada no dia seguinte na manhã. Então por isso que é interessante a nossa profissão, porque você acaba relaxando o caminho só nos momentos de férias, e olha lá. Teve bolo? Teve, teve, teve um bolo lá, muito legal. Não esperaram e acabou acontecendo dentro do refeitão. Oi, Eduardo, o José Paes aqui da TV Gazeta. Como é que serviu a atuação do Marcos Paulo na manhã de hoje? Muita gente entende que ele pode ser um espécie de 12º de ordem do destino do São Paulo pela variedade térmica que ele tem. E se você vê assim, também acha que ele pode ser mais utilizado para o restante a decorar qualquer coisa? Um jogador com potencial técnico muito bom. Tem arranque, parte melhorada, tem finta, tem uma boa definição. tem tudo aí para alcançar um caminho, um jogo importante na carreira para ele ter um esploramento dele, porque ele tem o potencial para que possa desenvolver com calma, com equilíbrio, com os poucos, ocupando esse espaço, onde ele lutou muito, se entregou demais e fez uma partida que não nos ajudou bastante em todos os aspectos. Rodrigo Júnior aqui na frente, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela Cássia Corsal, pelo aniversário. Gostaria que você falasse das alternâncias ofensivas da equipe que não teve o Jonathan Caleri, não entende, e como que foi trabalhar o sistema ofensivo sem o Camisa 9, esse time começou um pouco de cruzamento, mas aquela enfiada e depois mudou no segundo tempo mais para enfiada de gol, tanto que o gol saia de uma jogada trabalhada de chute fora da área. Você teve que fazer essa nova mudança com o Censito e a gente perdendo o Camisa 9? Nós estávamos trocando bons passes, envolvendo pelos lados do campo, como eu falei, principalmente pelo lado direito. A linha estava chegando com muita força ali, estava chegando até com aproximação, vinha sempre de surpresa e é natural que a saga adversária tenha trabalhado muito bem, estava muito bem posicionada para recepcionar essa primeira bola e eu falei para eles que nós precisávamos travarmos o jogo, jogarmos um pouco para trás, rodarmos o lado para que pudéssemos atacar pelo lado oposto e que fizéssemos essa movimentação com um pouco mais de velocidade porque o nosso passe, o primeiro passe estava sendo muito lento no tempo da primeira linha de combate adversária até poder sair em cima e nos pressionar, fazendo com que voltassem os bolas aos zagueiros e isso não era interessante. Quando nós conseguimos botar um pouquinho de velocidade, nós chegamos envolvendo e criamos uma situação que foi muito interessante pela individualidade que o Rato Azul. Então, foram duas solicitações que houvesse essa movimentação de bola com um pouco mais de velocidade e principalmente no último preço que partíssemos com um contra um. para que forçássemos uma jogada individual e nos cassemos de repente num ataque mais direto. O Rato foi muito feliz na jogada e acertou um belo chute fazendo nosso jogo. e aí o Rato